Muito bem pessoal, vamos abrir de novo o funcionário, vai dar um erro, deu esse erro né, vocês então dêem ok, mandem executar novamente aqui, dá o erro, dêem o alt tab, pra ele voltar, aí ele vai vir aqui e vai abrir, tá ok, então tá dando esse erro, se eu der um mais aqui, não dá mais o erro porque ele pega o que tem aqui, tá ok, então como é que faço pra corrigir esse erro que só acontece na primeira vez, então vamos fechar isso daqui Vamos fechar isso daqui, então a gente vai dizer o seguinte, aqui então quando eu crio o formulário, na hora de entrar, vejam que o erro acontece nessa linha aqui, então a gente vai dizer o seguinte, que ele só vai assumir isso daqui, então vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro analisar se aquele campo está vazio, então se o meu dm dados, ponto, o meu tbl, no meu caso aqui é funcionário né, meu tbl é funcionário, no meu campo foto, onde é que está aqui, no meu campo foto, ponto value, se ele for maior que zero, é porque tem alguma informação dentro, certo, então ele vai fazer isso aqui, tá certo, somente se tiver, se for maior do que zero, tá, vamos executar agora aqui, opa, a gente tem que fechar aqui, eu sempre uso, quando uso o if né, abrir e fechar parênteses, rodamos a nossa aplicação, opa, tenho mais, opa, opa, estou com um probleminha de lógica aqui, deixa eu rodar de novo aqui, vejo bem aqui pessoal, olha aqui o erro que deu, tipos incompatíveis, string inteiro, o meu campo aqui é do tipo string, e eu estou tentando analisar com o campo inteiro né, então isso aqui nunca vai funcionar, então em vez de ser maior que zero, então vou colocar o seguinte, eu poderia até converter para o tipo inteiro e analisar dessa mesma forma, mas vamos fazer uma outra forma, vamos ver se ele for diferente de vazio, certo, então se ele for diferente de vazio, vamos ver se vai funcionar agora, agora deu, vamos lá, cadastro, funcionários, beleza, veja bem que já entrou na primeira vez, não deu mais o erro e não está mostrando nenhuma foto, tá, e quando deu um novo, ele aí está inserindo sem foto aqui, caso a pessoa não escolha a foto, se a pessoa escolher, vai pegar aqui, beleza, tá ok pessoal, então está resolvido essa parte aqui da foto, valeu, até a próxima, tchau